Olá, bem-vindos ao Drops, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. Estreia hoje nos cinemas O Homem do Norte. Quem ama muita ação, aventura, vingança e um bom drama épico vai gostar desse filme. E o que chama mais atenção é o elenco que reúne Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe e Bjork. É isso mesmo, a cantora Bjork estará nesse filme. A trama é um thriller épico de vingança viking que explora o quão longe um príncipe é capaz de ir para fazer justiça pelo assassinato do seu pai. Olha só esse trailer. Chegou também nos cinemas O Peso do Talento. Criativamente desmotivado e enfrentando uma ruína financeira, o ator Nicolas Cage atua numa versão fictícia dele mesmo. E aceita aí a oferta de um milhão de dólares para comparecer ao aniversário de um superfã perigoso vivido por Pedro Pascal. As coisas mudam inesperadamente quando Cage é recrutado por uma agente da CIA vivida por Tiffany Haddish e se vê aí forçado a fazer valer o seu nome, canalizando seus papéis mais icônicos das telas para salvar a si mesmo e aqueles que ama. Além de interpretar uma versão de si atualmente, Cage também faz Nick, uma versão mais nova de si, apresentada aí como um fragmento de sua imaginação que está sempre o perturbando por suas escolhas de carreira. Que loucura, né? Deixa eu mostrar o trailer para vocês. Estamos com a inteligência central. Você sabe quem você está com o tempo? Um dos homens mais desculpados no face deste planeta. Chegou na Apple TV+, a nova minissérie de drama épico britânica, The S.X. Serpent. Baseado no romance homônimo de Sarah Perry, a trama acompanha a recém-viúva Cora, vivida pela atriz Clary Danes, que se muda da Londres vitoriana para uma pequena vila em Essex e fica aí intrigada com a lenda de uma criatura mítica conhecida como a Serpente de Essex. Logo, ela conhece o Will, vivido por Tom Redduston, um pastor aí da cidade, e os dois partem para uma investigação da possível existência dessa criatura e acabam se envolvendo num romance meio que proibido, viu? Os dois primeiros episódios já estão disponíveis na Apple TV+, e toda sexta-feira será lançado um novo. Olha só esse trailer cheio de mistério. É quando o mais perdido... E depois dessas atualizações dos lançamentos do dia nos cinemas e no streaming, o Drops de hoje fica por aqui. E se você quiser saber muito mais sobre esse vasto universo do entretenimento, aponte agora o seu celular no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e ouça o nosso podcast DropsJP. Eu, Paulinha Carvalho e Caio Sandin damos um mergulho nas principais produções que acabaram de sair. Tem muita coisa, né, gente? Mas nós sempre separamos o melhor pra vocês. Aproveitem as dicas, boa sessão, depois contem pra gente nas redes sociais o que vocês acharam. E até mais! E até mais!